Já chega deixando o like e salvando a publicação pra consultar depois. O período agencial vai de 1831 a 1840, tá? E esse período agencial é dividido em duas grandes fases. Muita atenção a isso. A primeira grande fase é chamada de avanço liberal, que vai de 1831 a 1837, é uma fase de maior descentralização. Uma fase de maior autonomia para as províncias. A segunda fase é o regresso conservador, que vai de 1837 a 1840. É uma fase em que a gente vai ter uma maior centralização. É só você pegar o bisu da mão, vai pra frente, mão aberta, libera. Vai pra trás, mão fechada, conserva, centralização. Então, mão aberta, avanço liberal, mão fechada, regresso conservador. Esse período agencial é dividido em regência trina provisória, que dura só alguns meses, 1831. Regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835, e vai virar de trina pra una. Regência una de Fejó, de 35 a 37. E depois, regência una de Araújo Lima, de 37 a 40. Se você perceber, até o Fejó é avanço liberal. E no Araújo Lima já é o regresso conservador.